Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Esta é a nossa 11ª mini-aula sobre a Idade Média. Hoje vamos falar sobre um rei santo e um rei que não foi nada santo. Vamos falar mais de dois personagens aqui, de São Luís e de Felipe o Belo. Na nossa última mini-aula falamos sobre Felipe Augusto, Felipe II, e sobre a monarquia feudal. Hoje vamos falar sobre a continuidade desta monarquia feudal. Felipe Augusto, Felipe II, após sua morte, deixou o trono para Luís VIII. Luís VIII, conhecido como Luís, o Leão, foi rei da França de 1223 até a sua morte. Ele também reivindicou o trono da Inglaterra entre 1216 e 1217. Ele era filho de Felipe II com Isabel de Reynold. E nesse tempo se consolidou a monarquia feudal. Se administrou o que tinha e após a morte de Luís VIII, passa o trono para Luís IX. São Luís, o rei santo da França. São Luís, em sua vida, se dedicou na defesa da cristandade. Lutou bravamente, de forma heróica, na cruzada. Inclusive veio a falecer na cruzada. Mas ele tem uma grande quantidade de trabalhos feitos na história, ajudando vassalos em dificuldade. Era um homem de uma imensa piedade. Saía nas ruas, inclusive, para levar alimentos para as pessoas pobres. São Luís, abria, muitas vezes, os palácios para que as pessoas que estavam no relento pudessem se abrigar. São Luís era conhecido também por esse seu lado muito piedoso. E por isso também foi reconhecido pela Santa Igreja Católica como um santo. canonizado, também pelos seus feitos através do poder temporal e bem como o seu ato heróico na cruzada. São Luís dá continuidade ao trabalho da dinastia capetiana. Criou uma moeda real padronizada e assim contribuiu para as iniciativas das pequenas corporações e pequenos comerciantes. Enfim, o desenvolvimento do comércio já começa a iniciar naquela época. Com as corporações de artesões, ferreiros, agricultores, na França. Além das trocas voluntárias que continuaram. Tudo isso dentro de uma sociedade orgânica com tecido social católico. Vale a que nós lembramos que naquela época ainda se tinha isso. E São Luís começa a organizar também os tribunais judiciários. Centralizando a justiça. Inclusive foi criada uma corte em Paris para isso. São Luís anexou territórios ao reino e conseguiu eliminar muitos conflitos entre a nobreza. Havia muitos conflitos entre nobres, entre condes, marqueses, com duques, enfim. Os ditos prefeitos de palácio que tinham uma tradicional disputa de poder. Inclusive depois da morte de Carlos Magno. Essa disputa de poder como nós vimos nos outros vídeos, nas nossas últimas mini-aulas. Também ficaram de uma forma até que grande. Saiu do controle, inclusive, do próprio rei. Começou a se espalhar os poderes regionais dos nobres carolíndios. E a França vinha naquela época totalmente desajustada com poderes regionais. E o rei praticamente não governava. Isso daí começa a mudar logo com Filipe e Augusto. Com Filipe II, como nós vimos na nossa última mini-aula. E São Luís conseguiu a pacificação dentro dessa disputa. Assim tendo a união de todos os nobres, o reino consegue cada vez mais se desenvolver. Porque todos começam a remar para o mesmo encontro. Acabam-se as divisões, São Luís consegue pacificar muitos lados. As disputas internas e o reino começa a ganhar território. Começa a se tornar uma potência importante naquela época. Rivalizando com a Inglaterra também. Lembrando aqui que a história da França está muito alinhada, anexada com a história da Inglaterra. Nós vamos ver nos nossos próximos vídeos com a Inglaterra católica. Enfim, ainda. Mas eu quero ler aqui uma passagem escrita por Jacques Legoff, um medievalista. Ele escreveu algo sobre São Luís. Eu vou ler aqui. É com São Luís que as prerrogativas da sucerania atribuída ao rei, como cabeça da pirâmide feudal, das homenagens e dos feudos, mais se aproximam daquilo que os juristas tratando de direito romano e os historiadores modernos chamam de soberania. O rei multiplica o número dos senhores que lhe dão direito ligado por homage-like. Assim, quando, durante a cruzada de Joinville, que não era até então mais nada do que vassalo de vassalo do rei, tendo perdido tudo o que lhe pertencia, recebeu uma subvenção regular do rei. Para vocês verem como que São Luís era um homem piedoso. Neste vídeo, eu também terei que falar um pouco sobre Filipe IV, Filipe o Belo. Filipe o Belo chega ao poder no apogeu da dinastia dos capetos, na dinastia capetiana, como nós vimos. Anextou Champanha, uma região de concentração de mercadorias, uma região muito rica. Porém, Filipe o Belo ficou conhecido por sua grande desobediência com a Santa Igreja Católica. Foi um homem de um extremo narcisismo, de uma arrogância, e também querendo concentrar cada vez mais o poder em suas mãos. Foi Filipe o Belo que começou a ruptura do reino com a Santa Igreja Católica, que mais para frente vai virando o absolutismo. Vamos ver mais para frente, inclusive, isso. Foi no reinado bastante controverso e agressivo de Filipe o Belo que se plantou a sementinha do absolutismo, que mais tarde ocorreria a Guerra dos Cem Anos também. Vale nós lembrarmos aqui. E mais para frente também tivemos a Revolução Liberal Francesa, vindo desse absolutismo também. Rousseau, Voltaire, todos esses caras aí, em cima dentro dessa questão. Os jacobinos. Foi algo terrível, algo terrível. Filipe o Belo será lembrado como o rei que esteve também por detrás da tentativa de deposição do Papa Bonifácio VIII e a transferência do papado para Avignon. O papado ficou muito tempo em Avignon, levado de Roma para Avignon. Ele foi, na verdade, o responsável por isso daí. Olha aqui, nós lembrarmos o que Santa Catarina de Siena disse. Santa Catarina, quando escreveu uma carta, na época dela, para o Papa em Avignon, ela disse o seguinte, que aquele local fedia enxofre. Realmente, era muito complicado. Explicando um pouco sobre esse exílio papal em Avignon, que foi um tempo muito complicado na história. E Santa Catarina foi até o Papa Gregório XI e exortou o sumo potífice, inclusive aqui, vale aqui nós lembrarmos, a sair do exílio em Avignon e a voltar para Roma. Ela que deu esse pontapé inicial, a fim de devolver a unidade ao povo católico. Porque virou uma bagunça, depois que Filipe o Belo levou o papado para Avignon, na época de São Bonifácio VIII, virou uma bagunça completa aquilo lá. Enfim, ela falou até na carta dela que ela começou a sentir um odor fértil do inferno. A gente falou que cheirava a enxofre, aquele lugar, aquela região onde estava instalada a corte. E assim fez com que o Papa Gregório XI quebrasse o exílio e voltasse para Roma. Esse exílio que durou muito tempo. Durou muito tempo. E foi de responsabilidade de Filipe o Belo. Para vocês terem uma ideia das loucuras arrogantes de Filipe o Belo, narcisista completo, até pelo nome. E essa transferência causou um grande problema. Aí começam-se as divisões também, até dentro do catolicismo na Europa. Filipe o Belo consegue plantar, inclusive, já a divisão dentro do catolicismo. E começa, claro, a se ensaiar para que outros, na história, como o Henrique VIII, que mais pra frente toma as propriedades da igreja na Inglaterra, e funda a sua própria igreja para se casar novamente. Aquela coisa toda. Depois, bem mais pra frente, Napoleão, que sequestra o Papa. Enfim, nós vamos ver, na história, é que essa loucura, que essa loucura narcisista de Filipe o Belo está em muitos personagens na história. Personagens muito complicados. E essas loucuras do poder temporal, em querer se apossar da igreja, em certos locais. Quem começou foi o Filipe o Belo. Embora aqui, vale nós colocarmos uma observação que muitos historiadores acabam ignorando esse fato. Então, nós analisamos aqui dois personagens. São Luís e Filipe o Belo. Para vocês terem uma ideia da diferença, um abismo de diferença entre os dois, entre um rei santo e um rei nada santo. Pelo contrário, um rei que plantou discórdia, plantou, colocou a sementinha do absolutismo. Embora muitas pessoas não digam isso, mas sim, Lipe o Belo começa esse movimento. Que mais pra frente, a França vai pagar, inclusive. Com a Guerra de Cem Anos, depois, claro, com a Revolução Liberal Francesa. Enfim, com esses pensamentos iluministas, com as liberais. Começa-se a criar isso aí, porque a França, a filha primogênita da igreja, começa a ir se afastando da igreja gradativamente. Porque só um começar esse movimento, os outros também, gradativamente, Henrique VIII, começa também a tomar por um outro lado, isso mais para frente. falando, ele já ouve na história, o precedente, que o sujeito tomou, a igreja, mandou, então também faria o mesmo aqui. Embora ele fez para se casar novamente. Então, vale aqui nós lembrarmos que o absolutismo, ele vai começar a aparecer a partir de agora. E vamos, assim, mais para frente, falar mais sobre a questão absolutista na história. também com a questão do declínio feudal, também vai começar a surgir mais a questão do poder absolutista. Então, pessoal, deixa seu like, se você gostou, manda esse vídeo adiante, mande a nossa playlist para os amigos, peça para eles também se inscreverem no canal, aqui, siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico, deixa seu like, reze bastante, faça parte do nosso grupo, telegram, t.me, barra Observatório Católico. Tá bom? Te amamos aqui em oração. Um abraço, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e até breve. Tchau.